Uma biblioteca JavaScript para se observar eventos de scroll. Uma ferramenta de acessibilidade que compara e dá classificações para contraste entre cor de fundo e cor de texto. E uma maneira bem rápida e bem divertida de se melhorar testes automatizados. Tudo isso agora no DPW Expo. O Scrollama é uma biblioteca JavaScript moderna e leve que usa IntersectionObserver para ficar escutando eventos de scroll. Vendo alguns exemplos do que é possível fazer, aqui um primeiro exemplo básico. Ele consegue verificar em qual ponto especificado um elemento se encontra. É possível também contar o progresso com base naquele elemento e o ponto do scroll observado. Trabalhar com elementos stick, conforme se queira. E o que mais seja possível que o seu projeto demande envolvendo o scroll. A instalação dele é bastante simples e há várias maneiras de usá-lo durante um projeto. É uma biblioteca fácil de se usar e que pode trazer bastante a um projeto web. Contrast Grid é uma excelente ferramenta para acessibilidade que analisa o contraste mínimo proposto por WCAG 2.0, a especificação do W3C para contraste e acessibilidade. Nessa text area, aqui à esquerda, é possível definir as cores que serão analisadas e, opcionalmente, um label a elas. Caso não se queira usar um label, tudo bem, vai aparecer o hexadecimal. É possível reordenar essas cores, a linha de cada uma dessas cores e a tabela mostra, efetivamente, o contraste entre background e o texto. Marcando com um badge em cada célula, chamemos assim, em qual parte da especificação de contraste aquela cor com um fundo passaram. Por exemplo, duplo A, duplo A18 e assim por diante. Abaixo, a legenda para cada uma dessas especificações e o link para a especificação de contraste para você entender melhor. É possível alterar o tamanho dessa grid e compartilhar de diversas maneiras. Seja através de URL, embedando no seu próprio site, ele disponibiliza o código, e até mesmo fazendo um tweet com aquele resultado. Certamente, uma excelente ferramenta de acessibilidade para se ter nos favoritos. Tá gostando do vídeo? Então clica no gostei para dar aquela força e também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. Chans é um gerador minimalista de strings, números e outros caracteres e expressões aleatórios. Ele pode servir a vários propósitos, mas seu objetivo principal é ajudar em testes automatizados. Quando ele está na página carregado, já se tem acesso à sua API através da própria DevTools. Abrindo aqui o console, vamos testar, por exemplo, a geração de um parágrafo aleatório. Mais um. Aqui também um nome, por exemplo. Enfim, as possibilidades são muitas. Cada geração aleatória pode ser seguida de opções. Por exemplo, em parágrafo, temos a opção de escolher o número de sentenças. Já para palavra, o número de sílabas e seu comprimento. A gama do que é possível gerar aleatoriamente com Chans é bastante ampla. Até mesmo com um avatar aleatório é possível. Aqui, ao final, gerando um link para um gravatar. Enfim, é possível gerar muita coisa aleatoriamente e aprimorar bastante os testes automatizados usando Chans. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo. Transcrição e Legendas Pedro Negri